E aí E aí E aí E aí Um beck Tá maluca velho Tá maluca Chegou agora de madrugada Tava dando caneco por aí não foi Mulher como ela tá alombrada Tá alombrada né nega Não tá sim Tá alombrada Tá alombrada mãe A sua filha tá fumando maconha Olha Ela fica louca olha Tá sim tá fumando né minha gente Não tá olha Tá sim Ei Soletrando C com A C com A Ah Nossa Bicha tu é muito burra bicha Tu falou Ai tu putou ser mais Basta Eu pego Olha a comédia Tá muito joia velho Tu fumou um beck que eu tô ligado Comédia do caralho Rapaz boca preta do caralho B com O Pulacha Por isso Que os namorados da senhora Sempre somem É Porque a senhora bota tatuagem dessa Volte sempre A senhora não fez a tatuagem A senhora não fez a tatuagem Volte sempre Seja frango Deixa o passo Tu anotou O número da placa Do caminhão que passou por cima da senhora hoje E pra E pra E pra E pra E pra E pra Obrigado.